Oi gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, mais um SBT e você está no ar. Enfim, chegou dezembro, tá difícil acabar 2016, né gente? Época de festas, compra, Natal, tem muita gente que gosta dessa época, mas vamos falar, né? Olha, é tempo de filas intermináveis também, né? As lojas ficam assim, olha. A gente recebe em casa parentes que às vezes a gente não gosta muito. Tem que cuidar dos cansativos detalhes das festas, receber as visitas, conseguir, sabe lá, de onde é dinheiro para comprar todos os presentes. As crianças ficam esperando, né? O Papai Noel trazer aquele presente, às vezes meio carinho. Entre outras atividades típicas de fim de ano e tudo isso em tão poucos dias, né? Tem que montar árvore, tem que decorar a casa, tem que pensar no que vai receber, no que as pessoas que vão receber em casa, o que que um gosta, o que que o outro não gosta, se a gente vai colocar passa no arroz, né? Passas no arroz ou não. Bom, enfim, só de falar disso a gente já fica estressado, né? Ai meu Deus do céu, será que tudo vai dar certo? Pois é, não é à toa que nessa época aqui de fim de ano, segundo pesquisas, o estresse aumenta em até 75%. É verdade, gente, uma época que era para ser gostosa acaba virando um estresse, até no trânsito, não é mesmo? E olha, antes mesmo dessa época já tem gente estressada por conta da correria do dia a dia. Já passa um ano estressado, chega no final do ano que deve relaxar, estressa mais ainda. E tem gente que esquece até de buscar o filho na escola, né? Tem gente que esquece o filho brincando no shopping e tem gente que vai trabalhar de chinelo, né? Eu já fiz quase isso, vou te contar hoje. Você se identificou com tudo isso que eu estou te falando? Esse é o assunto do programa de hoje, o estresse do ano todo e no final dele que piora as coisas, né? E você já pode participar do programa mandando a sua pergunta, a sua sugestão e também o seu caso aí, né? No 17996197821. Mas antes, toda semana eu já fico curiosa, esperando esse momento, Cida Caran já está aqui comigo no estúdio e com tudo em mãos do que rolou em Rio Preto, de tudo que vai, com tudo que vai rolar também. Boa tarde, minha querida Cida. Tudo bem, Miriam? Tudo bem com você, meu amor? Tudo ótimo. Tá linda de verde, adorei. Pois é, acho que eu vim aqui hoje homenagear o Palmeiras. É, é isso. Chapê, 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 olha aí. Nossa, isso é muito triste, não? Que coisa triste. Homenagem para o Chapê. É. Mas, ô, Miriam, e como o nosso departamento aqui é só alegria... Isso. Bem-vinda mais uma vez, Cida. Muito obrigada, querida. Aqui, olha, você viu, combinou com a cadeira. Olha, ele veio de amarelo. Bom, Miriam, você estava falando aí, 2016 demorou, você não acha que passou rápido demais? Então, ao mesmo tempo que eu achei que os dias estão passando rápido, esse finalzinho eu estou achando meio arrastado, né? Assim, sabe, parece que não vai. Não sei se é a vontade que eu estou logo de acabar, logo, para começar 2017. Entrar de férias. Ai, nossa, não vai esse finalzinho, parece que está assim, eu quero que acabe logo. Agora eu já estou ansiosa para, vai, vai logo, vai, vamos 2017 de uma vez. Mas os dias estão passando rápido sim, Cida, concordo com você. Você se estressa, Cida, no fim do ano ou não? Não, eu me estresse o ano inteiro. Mas e receber gente, fazer ceia, pensar nessas coisas? Eu há muito tempo, já há três anos que eu não recebo. Ai, ótimo. Mas eu já fiz, olha, natais de 40, 50 pessoas, só que você não acha ninguém para te ajudar. Então... Quando você encontra, cobram o absurdo. Então, no fim, eu acabo recebendo convites. Ótimo. Eu adoro ser convidada. E aqui, Rio Preto, tinha um Réveillon, que era tradicional aqui na cidade. Já há dois anos, esse ano não vai acontecer, e nem o ano passado aconteceu, por conta da morte do pai do anfitrião, que é o Paulo Girardi. Mas ele abre as portas da Fazenda Amazonas, que é aqui, a seis quilômetros da cidade. Mas o Réveillon deles é maravilhoso, chique, eterno. Tudo que você pensa de bom e melhor tem lá. E esse ano também não vai acontecer, só vai reunir a família. É bem íntimo. Então, eu estou à procura de convites. Mas eu já tive dois convites. Oba! A convite para você não falta, Cidóca? Eu tenho mais um outro também, que eu estou dependendo. Eu quero ver se dá para eu ir nos dois. Delícia, né? Aí a gente não se estressa, né? Quando a gente é convidado. Ah, não. Eu adoro. Eu chego lá, está tudo pronto. Não sei nem o que eu vou comer. Oh, coisa boa. É o dia do lixo também, né? Porque a gente engorda também. O dia do lixo bom. Pois é, mas olha... E aí, conte-me. O Condomínio Gaivota 1, o ano passado, promoveu uma feira lá de Natal. E foi uma beleza a feira. E esse ano vai acontecer outra vez. Vai acontecer domingo. E são produtos para presentear. Cada um mais bonito que o outro. Muito artesanato. Boa. São coisas lindas. Eu acho que vale a pena as pessoas irem. A partir das 17h30 do domingo. Legal. E Volta 1, o Condomínio. É bom presentear. Perto lá de onde a gente mora. Comprar dos pequenos é sempre bom. Exatamente. Bom, a banda cover de Engenheiros da Bahia, ela se apresenta também nesse final de semana no Vila Dionísio. O Vila Dionísio aqui da Badibacite, eles sempre estão trazendo bandas bacanas. E o rock lá, ali sertanejo, eu acho que eu nunca vi um evento com sertanejo. É mais o rock que predomina. E ali tem a... Você já comeu a coxinha do Vila Dionísio? Famosíssima, né? Mas você já comeu? Deliciosa. Não, olha, eu nunca comi nada igual. E nem consigo fazer igual. Nossa, nem quero conseguir, porque é divina. Pois é, mas vai acontecer também, no dia 10 de dezembro, a quarta festa da picanha. Essa festa, a atração dela, que é a picanha, acontece na paróquia Maria Mãe de Deus. Sabe onde é essa paróquia? Não. Perto de nós também. Ah, é? É ali no salão paróquial da igreja, né? E fica nos arredores dos condomínios da Amarga e Volta. No seu condomínio. Mas chamem o seu condomínio? Recanto. Recanto do Lá. Recanto do Lá. Exatamente. É coxinha, é picanha, né? É. É só uma comilança que não para mais. É parede, aqui tem que comer bem essa semana. E hoje acontece, às 16 horas, na Praça de Vivendas, os alunos do curso de medicina da FACERES, eles farão um evento para falar sobre o câncer de pele, que é um assunto que aqui em São José do Rio Preto, com o calor que nós temos, a gente tem que ficar muito preocupado. Com certeza. Fizemos um programa essa semana sobre isso, para alertar realmente. Então. E o doutor João Roberto também, Antônio, ele promoveu ontem o lançamento de um livro. Ele dedica esse livro, o capítulo dele, para São José do Rio Preto. Ele é um estudioso, é um professor emérito da FAMERP, queridíssimo no Brasil inteiro e até no exterior. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores expoentes, não só de Rio Preto, mas do Brasil, nesse quesito de dermatologia. Ele é um espetáculo. Ótimo. E a jornalista e escritora Elma Eneida Bassamendes e a artista plástica Jane Arroyo, elas lançam amanhã o livro Crianças em Cores e Crônicas e o evento acontece lá no Rio Preto e Shopping Center. Legal. A Elma é uma jornalista muito querida, uma amiga também muito querida. Você conhece? Não, não. Ah, você precisa trazê-la aqui. Uma moça muito inteligente, muito bacana. Bom, e de 8 a 11 de dezembro, na Praça da Matriz, acontece, por volta do mundo gastronômico, são diversos países que vão instalar, que é um festival. Delícia. Um festival do mundo da gastronomia. E no dia 11 de dezembro, nós teremos no Teatro Paulo Moura, o show, o espetáculo, com o humorista carioca, que apresenta o personagem Marcelo Sendente. Bom, Marcelo Sendente, só o nome, você já viu, você já tem que dar risada. E a gente hoje precisa rir, né? Oh, tão bom. Os dias que a gente vem passando por aí, todo mundo passa com essa crise toda. É bom descontrair um pouco. É, e aquelas irmãs Maiara e Maraíza, que estão na crista da onda também, elas se apresentam no recinto de exposições de Palestina, no dia 23 de dezembro. 23 de dezembro. Muito bem, e tem fotos também, né, Cida? Tem fotos, vamos embora. Vamos dar uma olhada nas belezas aqui da região? Olha aí, aí está o Renato Público, o doutor Eleus Spariva, que é o nosso vice-prefeito eleito, eles estavam assistindo lá o show Capital Inicial do Clube Monte Líbano, na festa de 86 anos do clube. Elegante. Então eu registrei. Está aí o José Matar Júnior e com essa doutora Suzana, foi presidente da UAB. Você conhece? Não. É outra pessoa que o Pedro precisa conhecer, uma mulher alegre, uma mulher maravilhosa. Está aí o presidente, Antônio Carlos Bittar, o Edilberto Ibernon, com a mulher, e ele é o presidente do Clube Monte Líbano, e o outro, o Ibernon, é o diretor social. Está aí também o Paulo Pileco Moreno, que vem ser o vice-presidente do Clube Monte Líbano, que se faz acompanhar da sua esposa Ana Paula. Muito bem. Mais uma foto? Esse é um casal muito querido meu, aqui da Artenal, que é o Pedro Cassolange, também estavam lá, e são queridíssimos meus. E é isso aí. Eles passaram correndo os potinhos. É, porque o Monte Líbano levou milhares de pessoas para o show. É. Foi mais um... Estava gostoso. Mais um grande espetáculo que o Monte Líbano promove. Muito bem. E está encerrando com chave de ouro a gestão do Antônio Carlos, esse ano, de 2016. Isso aí. E o que mais? Tem mais alguma coisa aqui. Tem mais um tempinho. E nesse sábado, a dupla Pedro, Paulo e Alex se apresentam na Arena Totem de Votoporanga. E Gabriel Pensador se apresenta amanhã também no Automóvel Clube. A gente divulgou semana passada, mas as pessoas às vezes esquecem. Então amanhã tem Gabriel Pensador no Automóvel Clube. E a D-Clube JK recebe hoje a cantora e compositora Paula Matos. E no cenário sertanejo, ela também está bastante requisitada. E hoje também teremos no Sesc de Catanduva o show com Demônios da Garoa. Que delícia. Então é bom reviver o passado. Com certeza. E o Demônios da Garoa, acho que é um conjunto que ele não vai morrer nunca. As pessoas gostam, apreciam. Quando que é, Cida? Hoje. Hoje. No Sesc de Catanduva. Muito bem. E é bom a gente falar também, né, Cida? Que eu quero mandar um beijo aqui para a Mari. Que eu comi a melhor paella da minha vida essa semana. Ai, uma graça. Eu quero mandar aqui um beijo para ela. Que eu conheci essa semana no restaurante. Que é o Dom Leão. Que é o Dom Leão. Aliás, eu nem trouxe fotos porque eu ia deixar para a semana que vem. Depois eu esqueci que a semana que vem eu não vou estar aqui. Vai dar uma folguinha, né, Cida? Mas é uma folga rápida. Eu já estou até com saudades por antecipação. Então, você que gosta de comida espanhola, quer comer a melhor paella da sua vida, vai lá. Porque a Mari capricha. É verdade. E ela é muito simpática. Ela é com irmão. E além da paella, que já é tradicional, que nasceu em Monte Aprazível, ela também serve vários tipos de peixes. Macalhau. E também tem uma carne lá, um filé mignon também. Muito bom. Tudo lá deve ser maravilhoso. E o ambiente gostoso. Você não achou chique? O aconchegante, gostoso demais. Muito bom mesmo. O Rio Preto ganhou mais um belo restaurante. Exatamente. Graças a Deus. Hoje nós estamos bem servidos da gastronomia. É isso aí. Barrigudinhas. O meu marido mesmo, que ele veio de São Paulo, você que veio de São Paulo, que quando chegou aqui, nós não tínhamos tantas opções. Olha só. Está vendo? Acho que foi com vocês que chegaram os restaurantes. A gente veio com tanta vontade, com tanta fome. Sabe que vocês gostam de uma boa gastronomia. Ah, viu só? Cida, então obrigada mais uma vez, querida. Boa folga para você semana que vem. Se Deus quiser. Na próxima te espero aqui com toda certeza. Muito obrigada. Um beijo também. E você continua comigo aí de casa, porque daqui a pouco a gente vai falar de estresse de final de ano. Você está estressadinho aí? Então você vai se identificar com as histórias que a gente vai contar aqui e as dicas também para você segurar a onda aí, ok? É rapidinho. A gente já volta. SBT e você está de volta. E antes da gente começar falando de estresse, eu não quero que você em casa se estresse procurando a sua roupa de final de ano. E olha, presta atenção na dica, hein? Contramão, moda feminina, parceiraça do SBT e você. Me emprestou esse look aqui, ó, para eu te mostrar hoje. Que tal, hein? Perfeito para você no final de ano. Gostou da blusinha? Tem outras estampas para você. Tem azul marinho, que eu quase trouxe, que também é maravilhosa. Essa saia eu achei perfeita também. E esse bordado aqui, olha, maravilhoso. Pérola, gente. Olha só para você passar o Réveillon. Gostou? Tem essa sainha e muitas outras peças lindíssimas esperando por você na loja. Então faz o seguinte, vai lá. Você vai ser muito bem atendido. Contramão, moda feminina, fica na Romeu Estrazi 1875, aqui em São José do Rio Preto. As meninas lá são um doce. Você vai adorar a loja. Chega lá e fala, ó, a Mira que pediu para eu vir aqui para olhar as peças. E aí, ó, não tem estresse nenhum para você se vestir no final do ano. Combinado? E agora, olha só meu estúdio aqui, ó. Cheio de mulher bonita, para a gente bater um papo. E aqui eu quero saber quem é que está estressada, quem é que não está estressada, quem é que gosta do final de ano, quem é que não gosta. Porque aqui vai ter muita história engraçada de gente que esqueceu a filha até no shopping, que eu já fiquei sabendo, viu? Aqui desse lado de cá eu tenho duas Patrícias do meu lado. A Patrícia ali do lado de cá, que já esqueceu a filha no shopping. É isso mesmo, Patrícia? Meu Deus do céu, Patrícia Cecone. Aqui do meu lado a Patrícia Mello, psicóloga, vai falar com a gente, vai dar umas dicas para como que a gente faz para não deixar a filha no shopping, né, Patrícia? É, vamos tentar fazer isso. E do lado de cá eu tenho a Ingrid, que é enfermeira e já está conseguindo resolver a vida aí, deixar o estresse para o lado de lá, não é, Ingrid? Já com muito treinamento e disciplino, né? Que a gente tem que ter disciplina. E a Ângela, que quase perdeu a saúde aí de tanto estresse que já passou, né, Ângela? Isso mesmo. Boa tarde para vocês, viu, meninas? Obrigada por terem vindo. Nós agradecemos. Nós que agradecemos. É muito bom estar aqui com vocês. Olha, eu já vou começar contando a minha história aqui, que teve uma época da minha vida que eu estava tão estressada, tão estressada, que eu fui trabalhar com um sapato de cada par. Fui para São Paulo, peguei o meu par de sapatos e, ó, fui embora. Dirigi duas horas e fui de Havaiana. Cheguei em São Paulo, calcei, desci do carro. No que eu desci, eu vi um pé de cada par. Um tinha um salto super alto e o outro um saltinho pequenininho. Os dois eram pretos, graças a Deus, né? Um mico a menos. Mas e para andar? Mãe que tolinha. Né? Quase que eu fui pela guia. Mãe que tolinha, né? Quase que eu fui pela guia. Ainda tinha que andar quatro quadras para chegar até no escritório que eu trabalhava, né? Eu fui rindo de mim mesma nesse dia. Rindo de chorar. Porque eu falava, meu Deus do céu. Mas ali foi o quê? Um alerta. Preciso parar um pouco, porque nem olhar para o meu calçado, eu olhei antes de sair de casa. Eu simplesmente peguei e saí correndo. E no final de ano, como eu disse no começo do programa, o índice de estresse aumenta em até 75%. Por quê? Será que é uma cobrança que a gente faz a mais? E é isso mesmo, Patrícia? Nós temos uma reação do nosso organismo das situações que nós temos no dia a dia. Então, o que é o estresse? É essa reação do organismo para se manter em equilíbrio de muitas coisas que nos acontecem no dia a dia. Só que isso é individual, tem que ser analisado individualmente, cada um tem a sua história e a sua genética em relação ao enfrentamento das dificuldades diárias. Então, tem que ser feita uma autoanálise de quem a pessoa é e como que ela tem resiliência ou não desse enfrentamento das dificuldades ou até das grandes emoções. Porque o estresse não é só uma coisa ruim. Muitas vezes nós passamos por situações intensas de emoções boas que também é estressante. Entendi. Patrícia, me conta a história da tua filha. A gente está dando risada aqui, mas é sério, né? Hoje é engraçado, estava até comentando que em casa a gente ri muito dessa situação. Mas na época eu trabalhava no escritório, das 8 às 15, no escritório de vendas e dava aula à noite, todos os dias, ainda era coordenadora. E nesse intervalo eu fui para o shopping com as duas, que eu tenho duas meninas. Eu e a mais velha fomos embora e esqueci a mamãe nova. Cheguei em casa, abri o portão e aí cadê a mais nova, né? Esqueci até ir lá no shopping. Eu com pressa de horário, tinha que dar aula, entrava às 19 horas, volta correndo, né? Ela já estava ligando a cobrar para a gente poder ir buscá-la, muito brava, que eu tinha esquecido lá no shopping. E aí depois disso, assim, eu comecei a tentar fazer algumas técnicas que me ajudassem nessa correria do dia a dia. Então eu coloco o celular para despertar em ocasiões que não são do dia a dia. Eu colo aqueles post-its até no carro. Eu já perdi a minha carteira duas vezes em caixa de supermercado. Eu tenho um aviso dentro da carteira. Mas é bom ouvir você falando, porque daí eu também vejo que eu não sou a única doida, né? Eu tenho um aviso na carteira. Caso alguém ache, por favor, ligar nesse telefone. Porque na segunda vez foi o que me ajudou a pegar os documentos. Então eu descobri algumas técnicas que me ajudassem a não fazer mais esse tipo de coisa para começar a mudar. E realmente me ajudam muito essas técnicas. Porque eu lembro, principalmente a agenda do celular despertar, ajuda bastante, né? Porque aí eu sei que eu tenho aquele evento naquela data. E esse fato, assim, da minha filha é muito engraçado em casa até hoje, né? Qual anos ela tinha? Ela tinha 12, ela está com 19 hoje. Então você imagina uma criança de 12 anos não achar a mãe no shopping, né? E hoje ela fala assim, mãe, no dia eu queria te matar, mas foi muito engraçado. Imagino, né? Mas eu fui tentando melhorar. Melhorei muito, você vai aprendendo e a gente vai fazendo algumas técnicas. Fiz terapia também, dois anos para poder me ajudar. Recomendo, gente. Quem tiver a oportunidade, faça. É muito bom, né? Sim, sim. Para a gente poder tentar melhorar e tentar fazer com que o seu dia a dia fique um pouco mais fácil. É, a gente resolveu fazer essa pauta aqui, até comentei com as produtoras que a gente não quer entrar nesse assunto hoje. Porque, em primeiro lugar, é uma tragédia, né? Aconteceu agora, há pouquíssimo tempo, o pai que esqueceu o menino dentro do carro. Eu vi a reportagem. Um bebezinho e tudo mais, e ele foi absolvido pelo juiz, porque o próprio juiz disse, o pai já vai levar para o resto da vida dele a culpa de ter esquecido o próprio filho dentro do carro. Se eu levo a culpa de ter esquecido a minha filha... Nem estou comparando as situações, pelo amor de Deus, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, a gente vai falar o quê, né? Que é o estresse. Pode acontecer? Pode. Pode, 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 pode acontecer comigo. Pode, porque realmente é isso. São rotinas do dia a dia. E quando essa rotina sai fora um pouco, você está tão habituado àquela rotina de segunda, sexta, de segunda, sábado, que você, por um lapso, pela corrida, você sem querer, realmente esquece. Eu já quero saber a história de vocês duas daqui a pouco, mas antes, eu quero mostrar para vocês a história da Janaína, gente. O estresse atinge pessoas de todas as idades. E a Janaína tem 26 anos, e ela faz várias atividades. Depois, vários problemas aconteceram na vida dela, mas ela conseguiu reduzir o estresse. Dá só uma olhada. Para falar sobre essa correria do dia a dia, sobre o estresse, essas loucuras de pessoas que esquecem até mesmo de ir trabalhar. Pois é, esquece de ir trabalhar. Eu vim conversar com a Janaína. Aconteceu isso com você, não é, Janaína? Só para as pessoas entenderem. Aconteceu. Você esqueceu de trabalhar? Eu esqueci de trabalhar. Mas, espera aí, vamos voltar um pouco. Por que e como você esqueceu de trabalhar? Eu tinha um evento da minha profissão, né, de um grupo que eu trabalho, e estava marcado esse evento para um certo horário à tarde, e eu simplesmente esqueci que existia esse dia, existia esse evento, existia essa situação, e não me lembrava. E eu, uma das pessoas que era o responsável, começou a me lembrar, me ligar, e eu não me lembrava mesmo. Aí eu atendi o telefone e a pessoa falou, Janaína, você não vai vir? Aí eu parei e pensei em vir. Cinco segundos, onde? Fazer o quê? Eu tenho que ir lá em tal lugar. Ai, as pessoas estão aqui te esperando, o evento está começando, mas nós estamos enrolando um pouquinho, porque aconteceu um probleminha aqui comigo, você me aguarda que eu já estou chegando. Mal sabem essas pessoas que o probleminha era o bendito estresse. O estresse, esqueci mesmo. E o seu corpo começou a dar sinais, assim, que você estava realmente esgotada e estressada. Totalmente, começou... As coisas que começaram a acontecer, por exemplo, a queda de cabelo, muita queda de cabelo, começou a cair minha sobrancelha, caí os cílios, eu percebi, assim, eu não sei cientificamente se isso tem mesmo um... Alguma relação? Alguma relação, mas eu percebi que as minhas unhas, elas foram ficando muito fracas, e sono, meu sono ficou totalmente alterado, e eu comecei a esquecer, esquecer, esquecer. E o que você fez, assim, pra parar, pra ser uma pessoa, tentar ser mais tranquila e amenizar esse estresse? Eu comecei a aglomerar atividades em um dia só, por exemplo, a aula de música eu coloquei em um dia só, dois dias, na verdade, mas eu vou pra lá e dou muitas aulas num dia, porque eu dava duas aqui, e uma aqui, sabe, eu ficava pulando muito. Então, pra eu poder ter alguns dias livres, alguns dias que eu fique livre em casa, que eu possa estudar o meu material, entendeu? Que eu possa ir com tranquilidade, tomar um banho, almoçar, jantar, pra poder estar no lugar, porque isso também acabava não acontecendo. Ou seja, você recomenda pra essas pessoas que têm essa correria como você, que sejam mais calmas? Sejam mais calmas. Pra poder cuidar da saúde. Saúde, porque chega uma hora que o teu corpo, ele te para. Ele fala, chega, você não vai. E por mais que você queira ir, você não vai. Eu tive que parar tudo, eu tive que ficar uma semana sem dar aula, uma semana sem trabalhar aqui, porque eu não conseguia fazer. Hoje você é outra pessoa. Sim. É, tá vendo só, ela conseguiu arrumar um jeitinho, né, de organizar a vida dela e ela teve que dar uma pausa. É importante ter essa consciência, Patrícia? É muito importante. É uma análise de si mesmo, das coisas que você faz no dia a dia, mas a gente tem que analisar que você tem que ir ao médico. Na primeira instância, você ir ao médico pra fazer uma avaliação. E depois sim, buscar uma psicoterapia, fazer uma atividade física, pra amenizar esses sintomas. Só que os sintomas devem ser estudados, porque não necessariamente é o estresse. Pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão. O estresse causa esses sintomas, mas pode ser que esses sintomas que levam ao estresse. Então, a pesquisa da pessoa, o entendimento do que realmente ela está vivendo, tem que ser analisado. E isso é individual. Então, tem que ser buscado essa consciência de quem é a pessoa, que ritmo de vida que ela tem. Mas é fundamental o que ela falou, é se reorganizar, é buscar aquilo que lhe dá prazer, que lhe dá satisfação, nas pequenas coisas, até com as grandes conquistas. Isso é realmente fundamental. Ela está de parabéns. Muito bem, é isso mesmo. Patrícia, quando que você detectou que você precisava tomar uma atitude na tua vida, pra você ter a vida corrida? Porque muitas vezes a gente fala, não, Mira, mas não adianta, eu tenho que ter três turnos na minha vida, senão eu não consigo pagar as minhas contas. Você tem que ter, continuar com a sua vida corrida, mas organizada e sem o estresse. Esse fato, assim, de eu esquecer a minha filha no shopping, marcou bastante. Então, depois disso eu vi que eu precisava colocar alguns limites. Deu tempo de fazer durante o dia, então vamos fazer as prioridades. E me organizar principalmente, até porque eu sou formada em administração. Então, organizar a minha vida. Uma agenda, ou a agenda do celular, ou colocar esses post-its que me lembravam. Eu tenho um aviso na geladeira também, que a gente, aquela lousa que você apaga e escreve de novo, né? Então eu comecei a me organizar depois disso pra poder não ter mais um ocorrido desse. Porque ela já estava numa idade que ela sabia telefonar, avisar, mas poderiam acontecer coisas mais graves, né? Entendi. Então foi meio, assim, marcante. Eu preciso pôr um aviso pra me avisar, pra me lembrar de pôr o post-it. Não, o post-it tá embutido em mim já. E eu preciso falar agora, agora, meus parabéns pra Arassatuba, senão eu vou esquecer também. Deixa eu falar agora, parabéns à cidade de Arassatuba, 108 anos hoje, feriadão. Todo mundo assistindo, SBT e você, ó, um beijo grande pra todos de Arassatuba, que estão comemorando hoje, tem uma audiência enorme, né? SBT lá, SBT Interior está lá hoje de folga. Brincadeira. Um beijo grande pra todos e os meus parabéns, tá? Hoje tem festa, hoje tem marcha em Arassatuba, é, tá todo mundo lá festejando, viu? Um beijo, muito obrigada pela audiência de todos, tá? E a gente vai pro rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, que tem mais história aqui e mais dicas, né, de como a gente se livra do estresse. E eu quero falar do estresse de fim de ano também, aquele parente chato aí, você já tá pensando nele, que ele vai aparecer aí na sua casa no fim do ano? Calma, calma, tudo tem solução, tá bom? A gente já volta. Estamos de volta e agora eu tenho um recado importante pra você que quer construir o seu futuro profissional. E olha, sem gastar muito, isso é legal, não é? Na Uniplan você pode mesmo, porque lá você encontra uma estrutura completa pra sua formação, com ensino de alta qualidade, aulas diárias e professores altamente qualificados. E tudo isso pagando uma mensalidade pequenininha de apenas 169 reais. É isso mesmo, mensalidades de apenas 169 reais. E você garante o seu futuro e ainda estuda num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. E sabe o que tem melhor de tudo isso? Na Uniplan você conclui o seu curso superior sem dívidas e sem preocupações. Então você não pode perder essa grande chance. Inscreva-se agora mesmo no site AquiVocêPode.com.br Ou então ligue gratuitamente no 0800-725-0045 0800-725-0045 E se prepare da melhor forma pra enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. A Uniplan vai junto com você. Então aproveite, porque aqui você pode. Ó, mensalidades pequenininhas pra você garantir o seu futuro. Aproveite. Bom, e a gente continua nosso bate-papo aqui. A gente tava falando, por que será que só tem mulher aqui batendo papo, né? Toda mulher estressada aí pensando na ceia do final de ano. Mas olha, tem grandes exemplos também pra você. Porque eu quero bater um papo agora com a Ingrid. Porque a Ingrid já foi muito estressada. Mas agora ela tá conseguindo relaxar. Mesmo ela tendo uma vida inteira dentro do carro, que ela tava me falando agora. Ela conseguiu arranjar meios de organizar um pouquinho mais a vida. E estresse nunca mais é isso mesmo, Ingrid? Ou então só de vez em quando? Como é que é? Me explica aí a tua história. Então, Mila, na verdade é real o que a Patrícia fala, né? Então, a Patrícia tá falando que tem um estresse que é muito bom. Eu sou uma pessoa que dou aula, eu faço palestra, eu dou aula de motivação. Então, esse estresse de estar me apresentando em público, falar com o microfone, né? E ter aquela expectativa da plateia reagir, é um estresse saudável. Eu gosto disso, né? Eu gosto de me apresentar, de conversar com as pessoas e de passar essa experiência que eu tenho. Esse é um estresse bom, que antecede a preparação da palestra e o que a gente vai fazer. Gostoso. Agora, o estresse ruim é aquela ansiedade que soa a mão, dispara o coração, que você fica muito nervosa e não sabe como agir. E aquilo vai adoecendo. Então, a gente sabe que o estresse dentro da gente, principalmente pra gente aprender a controlar, eu acho que tem que ter um autoconhecimento. Então, se você se conhece, você sabe até onde você pode ir. E pra você se conhecer é difícil. Lógico, é. Geralmente, quem conhece você é a pessoa que mora com você, né? São seus filhos, a sua mãe nunca vai mentir pra você porque a sua mãe te conhece, né? E o seu marido, que eu sou casada, tem 16 anos que eu sou casada. E a minha filha, ela é pequena e eu vejo que, às vezes, as nossas atitudes deixam ela estressada. Então, esse ano, eu resolvi com o meu marido, tudo, de uma forma de acalmar também. Não só o estresse que a gente tem no dia a dia, mas de não passar isso pras crianças. Então, hoje eu faço chantala com a minha filha. Então, eu faço massagem no corpo dela, faço massagem no meu filho também. E sempre antes de dormir, pra que tenha um sono bom, né? Pra que acorde disposto. Então, a gente conhecendo os filhos e se conhecendo, e eu acredito que tendo disciplina com post-it, né? Agenda, celular despertando. Eu acho que a gente tem que buscar ser feliz, porque o trabalho, ele é estressante em qualquer lugar. Não adianta você mudar, né? E a gente errar na nossa vida é uma coisa. Agora, quando, por exemplo, você como enfermeira, você errar por estresse no teu trabalho, puxa vida, você tá envolvendo outras pessoas, né? É um erro muito sério. É grave. Você não pode, né? Vamos dizer assim. Não é que você não pode, mas você não deve. Isso pode acarretar consequências graves pra você, né? Não é como a gente ali, eu, esquecer um sapato e isso ali vai acarretar uma consequência somente pra mim. Ah, você não. Você tá mexendo na vida de outras pessoas. Você tá cuidando de outras pessoas, né? E aí, vai fazer o quê? Não é o post-it que vai te salvar ali. Não, não é o post-it. Realmente seria a disciplina mesmo. Que é o que a gente fala, né? E até a Mariângela foi minha aluna, tudo, a gente sempre fala em sala de aula que é o seguinte, hoje tem muitas coisas e consequências que acontecem no hospital, porque tem um monte de carga de trabalho, né, Patrícia? Então, faz dois, três turnos e não tem um turno pra descansar. A pessoa tem que se conhecer e ver que o limite dele já deu. Realmente, ele precisa descansar. Pra que não ocorra erros e erros graves dentro da área hospitalar, né? Então, acho que isso é muito importante. E tem técnica pra tudo isso, né? Hoje a gente tem umas técnicas de respiração, tem técnica de massagem, tem até uma técnica que a gente movimenta a orelha e isso acaba o estresse. Cinco, dois minutinhos você pode fazer no banheiro, entendeu? Então, eu sempre falo isso pros meus alunos. E que a gente tem que se conhecer. Eu acho que o principal é a gente se conhecer e ter disciplina. E ser feliz. E buscar a felicidade, né? Chega, né? Chega de estresse, né? Eu também, eu tô tentando. É difícil, mas tô tentando. O meu filho fala pra mim assim, ele falou ontem pra mim, ó. E mãe, vai fazer programa amanhã de estresse e tá aí estressada. Ele falou ontem, né? Eu olhei pra ele e falei, não tô estressada. Ele falou, tá sim, porque quando você tá estressada a sua voz muda. Olha o que ele me disse. Eu não entendo. Eu falei, muda? Ele falou, muda. Como eles sabem, né? Eles falam que eles são o nosso termômetro. Não é? Verdade. E Angela, você me disse que você se inspirou muito nela pra fazer essa mudança de vida também. Você aprendeu muito. Eu aprendi com ela, na verdade. Por quê? Você teve até problema de saúde por conta do estresse, né? É. Eu já fui por três vezes parar na emergência. Ah, vá. Porque assim, aquilo ia acumulando e eu não percebia. E aí já dava sinais físicos. E foi onde a minha mãe, aí quem tava mais próximo me levava. Pra você ter uma noção, um dia colocou no oxímetro, os batimentos estavam 256. Aquela taquicardia, assim, o doutor falou, nem bate mais, tá só vibrando. Meu Deus. E aí era assim, uma medicaçãozinha, um remedinho. Até que a minha mãe falou, não, vamos procurar um profissional. E até que, assim, que eu respeito muito, passou lá uma, pagou uma consulta, passou uma medicação, mas assim, temporária. Ele falou, nenhum ser humano pode ficar dependente de medicação. Você tem que se policiar. E aí foi assim, deu tão certo que eu comecei o curso no SENAC e tive a felicidade de ter a Ingrid como coordenadora do curso e professora. Aí eu ficava imaginando, eu tinha apenas a minha neta, que fica comigo, a casa e o estudo, o curso. E ela tinha a coordenação da escola, dava aula, aquela turma tava ali no teórico, tinha outra turma no estágio, ela tinha que rodar os hospitais, aí tal hora ela tinha uma palestra e depois ela tinha aquilo, administrava prova, acho que de pós-graduação pra médico e mais aquilo e mais aquilo e ainda arrumava tempinho pra levar as crianças no shopping sem nenhum sinal de estresse. E eu, às vezes, tirava o foco da aula pra ficar observando ela, o que ela poderia fazer, esse domínio, essa organização. Então, eu aprendi muito com ela e hoje, graças a Deus, eu não consigo, nunca vou conseguir ser uma Ingrid. Fazer esse monte de coisa num tempo só sem dar sinal. Mas eu aprendi, pelo menos medicação não uso mais. Ai, que beleza, tá vendo só? Agora a gente falou de todo esse estresse que a gente passa o ano todo, né? Agora, trazendo tudo isso pro final do ano, como eu disse, as pessoas que se estressam mais, Patrícia, agora no final do ano, que esse estresse que a gente já vive o ano todo, sobe em 70, em até 75% no final do ano. Como que a gente pode lidar com isso? Existe uma maneira? Receber um parente que muitas vezes a gente sabe que é desagradável, mas a gente tem que receber, ter que pensar em todo mundo. Eu tô trazendo mais até pro lado do anfitrião, vai. Ter que fazer uma comida pra agradar uma pessoa e você não tá com vontade de fazer aquela comida. Ter que recepcionar todo mundo, às vezes unir as famílias. Aquele estresse geral, vai, que o brasileiro às vezes sofre, né? Assim, nesse final de ano. Independente de tudo que nós vivemos durante todo o ano, existe uma preparação pra finalizar esse ano. Então, a organização, o planejamento pra isso e a predisposição pra que essa data seja realmente bem sucedida, eu entendo que isso já vai dar prazer pra pessoa. Porque ela vai receber e o fato de receber já te dá um sentimento de amorosidade que te invade e isso te dá felicidade. Então, se você vai realmente receber, é não ficar preocupado com as pequenas coisas. Porque nós não somos o outro, nós somos nós mesmos. Cada um de nós temos os nossos valores. E a gente tem que identificar que o outro é diferente da gente e nós vamos receber pessoas diferentes na nossa casa, com histórias diferentes e que isso não é tão importante. O que é importante? O planejamento pra aquele dia é receber, é lidar com aquele momento de felicidade. Então, é dar prazer e isso nos dá prazer. Então, é o planejamento que aconteça a harmonia. E essa harmonia vai dar satisfação, a calma. Então, organização, afetividade, que não pode faltar afetividade, né Patrícia? Que seja bem vivido a isso, com a questão do toque com os filhos, com a conversa que você teve com a sua filha, com a visão de si mesma. Isso tudo mostra que você vai receber bem. Então, acima de tudo, é prioridade você ter afetividade com você mesma e com o outro. E com certeza vai ser uma grande cerimônia. Abrir o coração. Abrir o coração. Você vai receber a pessoa em casa, como eu disse agora, até aquele parente que é meio chatinho, não sei o que tal. Às vezes a gente tem que parar também pra pensar. Esses dias eu fui lidar com uma pessoa muito difícil. Aí me falaram assim, nossa, Miriam, você vai ter que lidar com essa pessoa que é muito difícil. Aí eu pensei assim, será que essa pessoa é muito difícil ou será que ela tá com medo de mim? Né? Porque às vezes a pessoa se trava pra falar com você. E aí eu tratei essa pessoa tão bem, e ela me tratou tão bem, e foi tão gostoso. Sabe? Por quê? Porque eu me abri e a pessoa também se abriu. E eu recebi tão bem, e a pessoa também falou, nossa, como foi gostoso. Então será que não é isso também, Patrícia? Quando você recebe uma pessoa em casa, se você recepciona feliz, essa pessoa também não relaxa? Feliz dessa pessoa que está convivendo com você, né? Vamos dizer assim, porque generosidade, ela é individual. E é algo assim, muito especial. As pessoas, pra encontrar generosidade, tem que ter amorosidade. Amoresidade com si mesmo e com o outro. Isso requer um tempo, um tempo de maturidade, de desenvolvimento pessoal, pra que se tenha esse tipo de situação. Entender o outro e respeitá-lo na condição que ele está é fundamental. Mas requer maturidade pra que isso aconteça. E esse momento aqui é pra isso. Pra gente entender que isso tem que acontecer. Isso mesmo, generosidade gera generosidade. E é uma grande amorosidade que o clima fica favorecedor pra que você realmente receba as pessoas. Então a gente tem que exercitar essa amorosidade, essa generosidade. Que é individual, é de cada um, mas a gente tem que exercitar. É isso aí. A gente vai pra um rápido intervalo. No próximo bloco a gente conversa mais um pouquinho. É bem rapidinho. Gente, olha que legal. Tenho dois convites pra te fazer no nosso Facebook hoje. O primeiro deles é um teste de estresse de fim de ano. São 10 questões pra ver se você está realmente estressado com as festas de final de ano. Você pode entrar lá na nossa fanpage e estão lá as 10 questões. Eu gravei um vídeo muito bacana e vou fazer o teste junto com você. Então depois você entra lá na nossa fanpage e faz, e dá uma olhada pra você saber se você precisa diminuir um pouquinho aí ou se você está bacana. E o segundo convite é um vídeo muito legal também com uma moça dizendo pra gente, uma terapeuta, dizendo pra gente que você pode fazer acupuntura pra se livrar do estresse. Se você tem medo da agulha, ela também tem uma outra opção pra você fazer acupuntura com algumas outras opções que agora eu esqueci, com sementinha, né? É isso? Com sementinha na orelha, que é a aurícula acupuntura, pra você desestressar de vez. Essas duas opções estão lá no nosso Facebook. Você pode entrar lá depois e olhar que, olha, é o máximo. Você vai saber se você está estressado ou não, ok? E olha que bonitinho o que ela quer falar pra mim do farol que aconteceu com você. É que eu estava falando pra vocês, né? A gente estava, a Patrícia até comentou, que a gente tem que ter o retorno dessa felicidade, dessa alegria, dessa harmonia no Natal, né? E outro dia eu estava no sinaleiro, um moço chegou pra mim e falou assim, moça, você tem uma moedinha? Eu falei, não tenho. Ah, um trocadinho? Eu falei, não tenho. Ah, você não pode comprar pipoca? Eu falei, não. Então me dá um sorriso? Porque, poxa, a gente vive estressado mesmo, né? E qualquer coisa te tira do sério, até o sinal. É, isso é verdade. Então a gente tem que buscar isso mesmo, buscar ser feliz, né? E gerar essa felicidade. Porque, às vezes, num ambiente de trabalho, a gente tem uma pessoa que está estressada, vem te falar gritando, conversando alto, exigindo um monte de coisa. Se você fala, de uma certa forma, calma, tranquilo, aquilo parece que remete a ele. Tipo, oh, estou exagerando. E aí ele vai entrar na sua calma. Mais baixo você fala. Eu acho que é bem isso pra gente conseguir. Mais você escutar. É isso. É verdade. Obrigada. Viu? Você é uma graça. Parabéns. Parabéns por você ter controlado o seu estresse aí. Obrigada. Angela, obrigada por você ter vindo também. Imagina. Um beijão aí pra toda a sua família. Boas festas, né? Pra você sem estresse, né? Patrícia, secone, muito obrigada. Obrigada. Prazer ter te conhecido agora pessoalmente, né? Minha amiga de face. Foi um prazer estar aqui. Patrícia, obrigada mais uma vez, minha linda, por ter vindo aqui. Valeu. E você de casa, fique com Deus. Um beijo grande. Um excelente final de semana pra você. Se cuide e aproveite as festas de final de ano. E sem estresse. Vamos combinar? Nós duas. Ok? De amiga pra amiga. Um beijo. Fica com Deus. Um ótimo fim de semana. E segundo eu tô aqui esperando por você a partir do meio dia. Se cuide. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho